Oi gente, sejam muito bem vindos para mais um vídeo Tenho que falar baixinho porque ela está aqui Dormindo Mas eu vou tentar ao máximo na edição editar E deixar o áudio mais legal para vocês O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito esperado também Depois do vídeo do parto Que vai ser o meu relato de parto Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo do parto Se você é novo por aqui, dá uma olhada que o vídeo do parto já saiu E está incrivelmente maravilhoso Está muito emocionante, muito emocionante E vocês tiram pelos comentários Dá uma olhadinha lá nos comentários do vídeo Que vocês vão ver, muito emocionante Então o link vai estar aqui na descrição, tá? Assim que você terminar de assistir esse vídeo Dá uma passadinha lá e dá uma olhada Se você é novo por aqui, se inscreve no canal Deixa muito like Então vamos lá comigo para o vídeo Vamos lá, vou começar desde o início de tudo Minha bolsa estourou em casa Era mais ou menos 1h10 da manhã Quando ela estourou Eu estava acordada ainda mexendo no celular Por eu estar muito ansiosa Eu estava muito ansiosa esses últimos dias Para conhecer ela, para ela nascer E aí eu estava muito ansiosa E aí eu estava demorando muito Eu estava demorando para conseguir dormir E aí eu estava acordada E aí eu comecei a sentir uma escólica Antes da bolsa estourar Uns 20 minutos antes dela estourar Eu comecei a sentir uma escólica Com os desconfortos na barriga E aí eu já fiquei cronometrando Cronometrando? 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 É isso mesmo? Aí eu já fiquei cronometrando lá no aplicativo das contrações Sendo que o aplicativo não dizia se estava em trabalho de parte Se estava nos pródumos Como era que estava E aí eu fiquei prestando atenção Eu ainda senti umas 4 colicasinhas Num período de 20 minutos mais ou menos E aí eu já fiquei assim Eu disse Eu vou acordar Raul Que é o meu esposo Eu disse Eu vou acordar ele Se continuar assim Porque eu posso estar começando E aí trabalho de parto Trabalho de parto E aí eu estava nua Eu sempre gostei de dormir nua Então eu estava nua Sem calcinha Sem nada E aí eu estava Eu senti como se eu tivesse feito um pouco de xixi Não tem Quando a gente está na gravidez Que tem aquele escapamento de xixi Que sai que você já Pronto Aí eu senti Aí eu levantei Na hora Eu passei a mão Vim que estava molhado Não chegou a escorrer Não chegou a molhar a cama Nem nada Foi só uma gotinha E aí eu levantei Na hora que eu levantei Escorreu pelas minhas pernas Não caiu tipo no chão E nem tipo Nem fez o ar Tipo plof Ploque Estoura na bolsa Que nem eu já vi Caso aí Que você escuta Não fez barulho Só começou a escorrer Pelas minhas pernas E escorreu bastante Que molhou o chão No vídeo do parto tem Eu mostrei para vocês E aí eu disse Minha bolsa estourou E aí eu chamei Agora eu entendo Por que que Raul Ficou nervoso Na hora E ele disse Que parecia Que eu estava nervosa Porque minha boca Realmente saiu Totalmente a cor E realmente Eu fiquei nervosa E eu fiquei muito feliz Porque eu esperei muito Por esse momento E foi uma coisa assim A moça dela Ela vai sentir Ela vai passar por essa experiência E aí estourou em casa E também eu dizia assim Eu quero que Eu queria que Eu saísse de casa Para ir para a maternidade Na madrugada Porque não tem ninguém No meio da rua E sair para as bolsas Batei aqui no ring light E sair para as coisas dela Eu não queria que As pessoas vissem E aí foi de madrugada Não tem ninguém na rua E aí já mais uma coisa Que Deus me ouviu E realizou o meu desejo Já começou por aí E aí depois que a bolsa estourou Eu fiquei super assim Impactada Tipo Meu Deus Ela vai nascer E aí A gente foi Eu fui tomar um banho Raul foi tomar um banho E aí a gente Pegou as coisas dela Peguei meus jogamentos E descemos aqui Para a casa de manhã Que a casa de manhã É quatro casas E a gente foi de amendo E aí a gente veio Aqui para a casa de manhã Pegar o carro do meu pai E aí Eu botei um absorvente E ficou saindo muito líquido Muito líquido mesmo assim Eu estava agoniada E aí a gente pegou o carro dele E foi Chegando lá Não tinha ninguém Na maternidade Só a gente E aí a gente fez o cadastro E tal E saindo muito líquido Chegou a molhar minha calcinha Eu de absorvente noturno Daqueles grandão Saindo bastante líquido Que molhou minha calcinha Aí Entrei Para a sala do médico Ele disse Vou lhe internar Mas Não porque eu estava Em trabalho de parto Mas porque eu estava Com bolsa rota Que eles falam Que minha bolsa tem estourado E tem que ficar de observação Só que eu comecei a sentir Umas cólicas Muito poucas Assim Muito poucas Bem distanciadas Uma na outra Enfim Acho que foi só um toque mesmo Que eu comecei a sentir E aí Ela disse Descanse bastante Porque você ainda não está Em trabalho de parto Está bem no comecinho E tenha paciência Que vai demorar É o seu primeiro filho Vai demorar E aí Sempre ficava vindo Uma pessoa Escutar o coração dela De hora em hora Mais ou menos E tudo certo E aí Depois de um tempo Acho que no segundo toque Depois de umas seis horas Depois Ela veio Eu fiz um toque Eu super ansiosa Para estar dilatando Mas eu acreditava Que não estava Por não estar sentindo dor E realmente Eu não estava dilatando Ela fez o toque De três centímetros E aí Continuando Os três centímetros E nisso Foi o dia Todo Vinha uma pessoa Aqui ó Acula De o que Cinco horas depois Aí Fez o toque Três centímetros Aí ela perguntou Você Desde que você chegou Você está com três centímetros Eu disse Sim Três centímetros Aí ela disse Eu vou falar com o médico Para ver o que a gente vai fazer Qualquer coisa A gente vai induzir Colocar o comprimido Eu disse Tá Aí eu já fiquei com medo Né gente Eu disse Ai gente Ai dor Vai vir dor Mas só que Assim Por ser na indução Né Porque naturalmente A jovem Vai aumentando Vai aumentando Você vai se preparando Mas a indução Ela já vem De uma vez E aí eu já fiquei assim Com medo E aí ela foi Depois ela voltou Quando ela voltou Ela disse Eu vou colocar Um comprimidozinho Eu disse Tá Aí ela colocou O comprimido E a gente fez O cardiotoco Né Que é aquele exame Do coração Né De ficar escutando O coração do bebê Por um tempo Quando ela mexer Eu apertasse um botão Ninho E tudo vai no vídeo Gente E aí eu fiz esse exame Tudo certo E aí eu passei O dia todo Depois do comprimido Que ela colocou Eu não Não senti contração Fiquei sentindo Só aquelas cólicas Ninha também Leve Muito leve Parando a contração Do parto Muito leve O dia todo Ela colocou O comprimido em mim Eu não lembro a hora Gente Era um meio de E meia Meio dia e meia Ela colocou O comprimido Cheguei na maternidade Era umas duas horas Duas horas e pouco E aí até meio dia Viu que o meu filho Lá está Colocou o comprimido Para induzir O primeiro comprimido E aí ela falou Que poderia levar Até oito comprimidos Para poder Ir para uma cesárea Se não houvesse resultado E o comprimido Era de seis em seis horas Que deveria ser colocado Se não Fizesse efeito E aí A gente passou Eu passei Depois de meio dia Eu passei o resto da tarde Só nas cólicas Uma besteirinha Aqui e o acolá Aqui e o acolá E aí Quando foi Cinco e pouco Da tarde Já começou A ficar um pouquinho Mais fozinha Mas Nada demais Começou a aumentar Um pouco Mas assim Filézinho Besteirinha E aí Sei Um e seis Não Um e cinco e meia A enfermeira chegou Aí disse Você quer ir para a cesárea E eu já estava preocupada Mas gente Que a minha bolsa Estourada fazia Mais de quatorze horas Bem mais né Fazia mais de quatorze horas E aí eu estava preocupada Eu disse Meu Deus Ela não tem líquido Na minha barriga Pode nascer com algum problema Aí eu já estava muito preocupada Eu estava convicta Que eu não queria uma cesariana Mas não é eu que escolho né Eu estava muito convicta Eu não queria Eu queria muito O parto normal Aí quando ela chegou Eu disse A médica perguntou A médica perguntou Se você quer uma cesárea Aí eu Olhei para o meu esposo Aí eu vi Por que Eu não estava evoluindo Na dilatação Aí eu falei com ele Eu disse Eu disse Eu posso pensar Ela disse Pode Você pode pensar Quando você pensar Você me chama ali Que aí a gente resolve a licitar Aí eu chorei muito Gente Aquela parte do vídeo No parto Não foi nem metade Do que eu chorei Ai meu Deus Eu chorei muito Aí só pensar Me dá uma emoção Eu chorei muito Porque eu não queria Porque eu não queria gente Ai eu tinha tanto medo De cirurgia Eu estava com muito medo Muito medo Eu estava Eu chorei muito E aí Eu não filmei né Não cheguei a filmar Essa parte E aí eu falei Com o Raul Ele disse Eu disse Eu disse o que Eu disse o que tu acha Ele falou Gata Eu acho que é o melhor Eu disse Aí ela veio Sim Essa mesma enfermeira Ela chegou Ela disse Deixa eu avaliar você Pra ver se você está evoluindo Aí avaliou Os mesmos 3 centímetros O dia todo E aí eu vi Eu disse É realmente Eu não vou dilatar E aí eu liguei pra minha mãe Eu disse Falei com ela Chorando né Eu estava muito nervosa Gente Vocês não tem noção Eu estava muito nervosa E aí eu chorando Ela disse Não Carol Vá fazer a cesárea Porque ela está sem líquido E Vá fazer Pense nela Aí eu Tá Aí eu chorei Horrores Gente Muito 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 Eu chorei Aí fui tomar um banho Ela me deu uma roupa Fui tomar um banho Tirei meu colar Tirei meu relógio Até agora eu estou sem Tirei tudo Me preparei Chorei muito E aí Ela me levou Pra sala de pré Pré cirurgia Não sei como é que fala Pré operatório Não sei Aí ela me levou pra lá Colocou Aí deixou o Raul Em outro canto Eu já fiquei preocupada Eu disse Raul Por favor Raul não Gato Eu chamo ele de gato Eu disse Gato Não saia de perto de mim Se ele disser Que você não pode Entrar no bloco cirúrgico Faça barraco Quebre tudo É um direito meu É um direito seu Se você assistir o quarto Se você ficar comigo Eu tenho o direito De ter uma pessoa comigo Por favor Não me deixe sozinha Eu falei isso pra ele Ele está certo Aí me levaram pra essa sala Numa maca já deitadinha Com uma roupa limpinha E nua Completamente nua E aí levaram ele pra outra Deram a roupa a ele Da cesariana Pra ele entrar no bloco cirúrgico Ele vestiu tudo Ninho Tem tudo lá no vídeo É Eu vou deixar aqui Depois desse Eu vou deixar aqui o vídeo Aí gente Eu estou aqui na sala de espera E creio Que Carol esteja Já na anestesia Muito ansioso E vai dar tudo certo Aqui a roupa que me deram Pra assistir o quarto Porém É um pouco pequeno Eu ponho o tamanho Mas enfim É isso aí Eu estou aqui na espera Se você vai dar tudo certo E já vocês viram a Laura E aí Ele todo preparado Já Colocaram a sonda em mim Colocaram o soro em mim E eu fiquei lá Deitadinha Esperando Chorando Eu perguntei Uma ou duas vezes por ele Eu disse Meu esposo pode ficar aqui comigo Ela disse Não Não pode não Aí eu Ela disse Mas ele está ali A gente já Quando for pra cirurgia A gente chama ele Ele vai Eu disse Eu já fiquei muito nervosa De jeito Preocupada De acontecer alguma coisa Comigo Ele não está perto E sei lá Enfim Aí colocaram sonda em mim Colocaram sonda Colocaram soro E eu fiquei lá Aí eu já estava começando A sentir já Um pouquinho Bem pouco Mais forte Um pouquinho Mais contração Mas tipo Filezinho ainda Tipo Tranquilinho E aí Ela perguntou pra mim Eu disse Você comeu Isso era mais ou menos Cinco e meia da tarde Tá Um cinco e meia da tarde Ela disse Você comeu Eu disse Comi Você comeu o que? Eu digo Eu disse Bolacho com suco Que foi o lanche da tarde Ela disse Foi no lanche da tarde Eu disse Foi Ela disse Você não vai poder fazer a cesárea E eu era a próxima Ela disse Daqui uma meia hora Você é a próxima Tá Eu disse Tá bom Aí gente Eu fiquei muito nervosa Meu Deus do céu Eu não queria ir pra cesárea E aí eu disse Que comi Aí ela disse Você não vai poder fazer Eu vou falar com a médica E volto aqui Eu disse Tá bom Aí eu Puxa Aí ela foi Voltou Quando ela voltou Ela disse Você não vai poder fazer Porque você comeu É questão de segurança Tá É pra sua saúde O seu bem Aí eu E assim né Meia chorosa já Aí ela disse Você vai voltar pro quarto E quando for umas dez horas da noite A gente vai lá pegar você Pra fazer a cirurgia Eu disse Tá bom Aí eu já fiquei mais triste ainda Porque eu ia ficar até dez horas da noite Sentindo dor Pra poder fazer uma cesárea Que era uma coisa que eu não queria E aí beleza A gente foi O maqueiro veio Me pegou E foi pro quarto Gente Do caminho Do bloco Do bloco não Assim Do pré Do pré-operatório Pra o quarto Minhas dor já aumentou Bastante Assim Muito rápido Bem rápido mesmo E aí chegou no quarto Eu já tava assim Me contorcendo já Já tava bem Bem fortezinha já E aí eu fiquei né Foi passando E as dor aumentando E as dor aumentando E aumentando muito rápido Assim Muito rápido Absurdamente rápido As dor aumentava E aí meu esposo trocou Com a minha mãe É Lá no vídeo do parto Vocês viram né Que era minha mãe Que tava comigo Por quê? Ele falou Ele achou Que seria melhor Pra mim Ser minha mãe No lugar E aí eu acho Que ele me viu Muito nervosa Que realmente Eu tava E aí ele ficou Preocupado Ele disse Não vou Chamar a mãe E aí chamou Quem assistiu o quarto Foi minha mãe Aí minha mãe Ficou comigo Aí gente Eu voltei Pra o quarto Era umas Seis horas Foi seis horas Da noite Eu voltei pro quarto E as dores Aumentando 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 Uma em cima da outra A questão da dor Deixa eu falar pra vocês A minha experiência Com a dor É uma dor Inexplicável Ninguém consegue Explicar a dor do parto Mas assim A minha experiência É uma dor Muito forte Muito forte Intensa demais Assim Porque vem Uma em cima da outra Mas É assim É É uma dor Que você aguenta Sabe Tipo Eu Teve alguns momentos Que vinha a dor Que eu me tremia Meu corpo se tremia E depois que passava Eu ficava tremendo Meio que tremendo Minha mão E aí vinha as dores Minhas dores Eram no pé da barriga Só No pé da barriga Muito forte E nas pernas Vinha pras pernas Minha dor Que eu disse Amanhã Eu disse Se eu tivesse Sentindo Se eu tivesse Tendo contração Em pé Eu não ia conseguir Ficar em pé Porque me dava dor Nas pernas também E no momento Das contração Mais forte Assim Que realmente Era trabalho de parto Eu Não consegui filmar Eu não conseguia Nem raciocinar Gente E isso Eu Com a sonda Com o soro Esperando Para fazer a cesareana Para dar dez horas Para ir para a cesareana E aí a enfermeira Entrou Ela olhou para mim Ela olhou assim Ela disse Você está com muita dor Você não vai ter Você não vai Você vai ter normal Eu disse Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou ter normal E aí Entrou outra Ela olhou assim Ela disse Eu vou fazer o toque Em você Para ver Aí quando ela tocou Eu estava com seis centímetros Já de dilatação Aí ela disse Você vai ter normal Eu disse Em nome de Jesus Umas meia hora depois Ela veio de novo E assim Gente As duas já estavam Por aqui As duas já Umas meia hora depois Ela entrou Ela disse Ela viu minha situação Como eu estava E ela disse Eu vou tirar a sonda Porque você vai ter normal Me deu um alívio Tocando Aí ela tirou a sonda E eu fiquei só no sorinho Aí eu disse Em nome de Jesus Aí Ela fez o toque de novo Estava de sete para oito Já Aí a gente estava muito perto Aí Eu voltei para o quarto Seis horas E quando Quando foi sete e cinquenta Exatamente sete e cinquenta Ela nasceu Uma hora e cinquenta minutos De dor Só O resto do dia Eu nem conto Que aquilo não era nem dor O que eu estava sentindo Era cócegas Durante o dia Eu estava sentindo Cosquinha Durante o dia E Gente Eu fiz cocô No parto Sim Fiz Eu não tenho nenhum pingo De vergonha de falar Antes dela nascer Tipo Era uns Uns quinze minutos Antes dela nascer Vinha as dores Já vinha com vontade De fazer força E vontade De fazer cocô também Eu disse A mãe Eu disse Mãe Eu estou com vontade De fazer cocô Ela disse Pode fazer A médica disse Olha O seguinte Pode fazer Não se preocupe Ela disse Pode fazer cocô Lá em cima da cama A gente imagina Quando vinha a dor Já vinha Com vontade De fazer cocô Assim muito forte Uma pressão Lá atrás Uma pressão E ela tipo Super me apoiando Pode fazer Não se preocupe Aí ela disse Ela disse Olha Quem faz Quem faz o bebê nascer É a mãe Viu Pode colocar força Eu não sabia Que podia colocar força Já Ela disse Pode colocar força Ela disse Pode E aí eu comecei Quando vinha a dor Eu comecei a fazer força Comecei a fazer força Fazer força E foi aí nessa força Que eu fiz cocô Sim Não tenho vergonha Fiz cocô na força Não foi quando ela nasceu Não Foi antes E ela disse Olha Não se preocupe Aí ela até brincou Com a outra Ela disse Ela está preocupada Porque fez cocô Ela disse Não mulher Nem se preocupe É normal Inclusive a pediatra Que estava lá Ela perguntou Já está com vontade De fazer cocô Eu disse Estou com vontade Aí ela disse Está perto dela nascer Aí eu comecei a fazer força Fazer força Fazer força Eu acho que foi uns 10 minutos Uns 10 minutos Fazendo força Para ela poder sair E aí Ela nasceu 7h50 da noite Ela nasceu Com 50 centímetros E 2,9 kg 2,9 kg E 30 e poucos Gente Na ultrassom Ela estava com 3,3 kg E 50 E 52 centímetros Não 51 centímetros E ela nasceu 50 centímetros 2,9 kg E agora eu vou contar O que eu achei De tudo isso Foi uma experiência Assim Incrível Foi uma experiência Maravilhosa Porque Deus agiu no momento certo Né gente Eu estava preparada Para ir para o cesárea Ele viu meu coração Eu não queria Eu não queria Gente E aí ele viu meu coração E aí eu Comecei a dilatar E muito rápido Coisa de 1 hora e 50 1 hora e 50 minutos Eu já Tive ela Foi 1 hora e 50 De muita dor Né Dor forte Mas uma dor assim Que eu passaria Tudo de novo Para ter normal É Assim gente Às vezes Na hora assim Você acha que Que Não vai conseguir Que você vai Eu assim Teve momentos de dor Que nem Que nem eu falei Eu me tremia E eu achava Que eu ia Passar mal Tipo Eu achava que eu ia Desmaiar Ter alguma coisa No meu corpo assim Mas eu não achei Que eu ia morrer Não achei Que fosse a dor Da morte Que nem muita gente Me falou Ai a dor da morte Tu vai ver Eu vi Não é a dor da morte Não achei E eu passaria Tudo de novo Para não precisar De ir para uma cesariana Então assim gente Não tenha medo Do parque normal Não tenha medo Você consegue Todos nós conseguimos É ciência É a ciência O corpo da mulher Foi feito Para ter O bebê Normal Não tive Laceração No parto Não precisei Levar ponto Foi tudo natural E aí Depois que mais Né gente Ela vem Tira a placenta Elas foram Super Os amores Assim comigo Tira a placenta Ela vai limpar você Né Assim Dói um pouco Mas Nada demais A saída do bebê Né O que eu achei Achei que queima Não é bom não gente Não é bom Ai meu Deus Quando tá saindo a cabeça Dói um bocado Tá uma queimação Uma queimação Parece que Vai rasgar tudo Mas não rasgou A saída do bebê Dói muito Mas As contrações Do parto Dói muito mais Então assim A experiência Pra mim Foi maravilhosa Gente Eu não sofri muito Teve gente aí Que eu ouvi Que chegou a dizer É bom que sofra mesmo É bom que sofra Bem muito Que sinta bem muita dor E aí Se essa pessoa Assiste esse vídeo Ela vai saber Que foi ela Que eu já fiquei sabendo E Deus foi tão maravilhoso Que eu não precisei Sofrer muito Pra ter ela Ele não escutou Essa pessoa Que essa pessoa Assista Pra mim Já morreu Essa pessoa Pra mim morreu Que você Desejar isso Pra uma pessoa Tipo Desejar a dor Desejar coisa ruim Essa pessoa Enfim Deus foi tão maravilhoso Que Eu sofri pouquíssimo Não chegou nem a duas horas De dor E eu passaria tudo de novo Não achei que foi a dor da morte Não achei Acho que eu suportaria de novo E um exemplo Se eu pensar em ter outro filho Um dia Eu não vou ter medo da dor Porque eu sei que a gente consegue Eu sei que eu consigo Porque eu consegui Então assim Você também consegue Não desiste do parto normal É maravilhoso Tenho certeza Que é muito melhor Até do que uma cesárea Então foi isso Gente O meu relato de parto Foi esse Ela tá ali dormindo Uma princesa Gente Uma princesa Ela Quando eu tive Ela Ela colocou ela Em cima de mim Tanto que Minha roupa Ficou toda melada No sangue Tirei foto Com a placenta É uma experiência Assim incrível Quando sai o bebê Acaba tudo Todas as dores Acaba E é um sonho Assim Ai que delícia É muito bom E minha recuperação Tá sendo assim Maravilhosa Tô muito bem Graças a Deus A gente fica no comecinho Aí eu tô com oito dias já Oito Oito dias Não Nove dias Que eu tive ela E eu ainda sinto Desconforto lá embaixo Né Mas no começo Fica bem dolorido Dói bastante A pepeca da gente E é isso gente Até agora Eu não tô sentindo nada Eu tô muito bem Muito bem Graças a Deus E eu vou mostrar O meu corpo pra vocês Que vai ser o relato de parto Mas o meu corpo pós-parto Vou mostrar agora Eu já tô de short jeans Eu tava morrendo De saudade de Deus Há um dia E aí eu vou mostrar pra vocês E é isso gente Eu tô mostrando pra vocês Mas eu tô mostrando O meu corpo Tá Não se compare Se você não tá assim Não se compare Gente Isso é muito ruim pra gente Cada um tem uma genética Cada um tem Um metabolismo Sei lá Cada um tem um corpo Não é porque eu tô assim Que você tem que tá assim Você pode tá melhor Sua barriguinha pode tá maior Mas isso não faz Você menos mãe Não se sinta mal por isso Você gerou uma vida Você ficou gravidinha Então assim Não se compare Isso não é bom Eu tô muito satisfeita Com o meu corpo E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou trazer aí Mais uns vídeos pro canal Tá sendo bem difícil De gravar Porque o tempo Tá bem corrido Quando eu tenho um tempinho Eu só quero dormir com ela E aí depois eu venho falar Um pouco sobre a amamentação Livre de demanda Que eu tô andando Enfim Vou trazer aí alguns vídeos Não sei também Se vou trazer muito vídeo De rotina com ela Porque eu não tô me sentindo bem Não tô me sentindo bem De postar Mostrando muito ela Sabe a rotina dela No meu coração Eu não tô me sentindo bem Gente Então eu não vou postar Mas Minha rotina aí Com a maternidade Como tá sendo Com certeza Eu vou postar pra vocês Tá Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa um monte de like Me segue lá no meu Instagram Que eu posto tudo por lá Minha rotina Durante o dia Eu sempre tô postando por lá E até o próximo vídeo